Tá certo. E agora vamos com o Pim Pim, eis... Que lindo! Portivo! Ah! Que lindo, que lindo, que lindo! Com ele o nosso querido Paulo Roberto Pim Pim! Boa tarde, Pim Pim! Boa tarde, Wery! Que lindo! Boa tarde, Mamá! Boa tarde, querido! Você, amigo e amiga, vamos apurar! TV Meio no Meio do Pampo! No Meio do Pampo! Obrigado, galera! Obrigado! Olha, o meu presente é o carinho de todos os telespectadores da TV Meio! Ele que tá adversário hoje! Cadê os parabéns do Pim Pim aí? Cadê? Cadê? Parabéns pelos seus 42 anos! Deus te abençoe! Viu? Obrigado, galera! Muita gente mandando aí um presente! Parabéns! Olha o bolo aí, ó! Olha que lindo! Ele e o Arliss aqui também, ó! O Arliss aqui também, ó! O Arliss aí, meu Arliss! Saudade, Arliss! Tudo bem? Obrigado! Obrigado, doutor Arliss! Olha aí, ó! O Arliss trouxe aqui, ó! Um presente aqui! Como é isso aqui, Arliss? Aí é o seguinte, aí é uma bola, né? Esse presente aqui, na verdade, é em comemoração ao aniversário do Pim Pim! Quem ganha é o telespectador, que vai concorrer a essa bola! Olha que maravilha! Vamos ver esse Pim Pim aí, né, craque aí! Ah, pois pronto! Aí tá aí, Pim Pim! Obrigado a isso! Basta comentar aí, né, no YouTube, né, pra dizer parabéns, Pim Pim! E aí vai tá concorrendo a essa bola aí! Essa bola aqui, ó! Vou dar pra vocês, né, espectadores! Graças a ele ainda sabe! Bora, Pim Pim! Bora, jogador! Vamos apurar! Que lindo, que lindo! Muita gente tem mandado um presente! E meu amigo, meu amigo, irmão, camarada, o João, mandou um abraço pra mim! Tá aí, hein, João? Obrigado! O João Pereira, rapaz, é meu irmão, camarada! Fiz com figura bonita! Cadê o João? Mandando um abraço! João, olha, ó! João! João não tem pé de feijão, né, João? Cadê tu, João? Olha o João! Feliz aniversário de muita paz e saúde! Um final de semana cheio de muito gás, amor, fraternidade, esperança, pra que tenhamos um mundo melhor e você dar sua contribuição, para que tenhamos um mundo muito, mas muito melhor, você pode ter certeza! Um abraço pro seu amigo! Obrigado, João! Obrigado, João! Obrigado pra todo mundo, meus filhos! É, os amigos, o Elton, o doutor Alisson, o Manu, o Mamá, né? Parabéns! E obrigado pelo bolo aí, daqui a pouco nós vamos partir esse bolo, né? É o presente da produção do Ronda, todos que compõem aqui o Ronda, do povão de São de Sábio, amor, você merece! Obrigado, obrigado! Agora que é show a Meio Norte, tem transmissão, hein?